O Instituto Ambiental do Paraná autuou hoje o dono de uma propriedade rural em Bela Vista do Paraíso. A denúncia era de que garimpeiros estariam trabalhando em uma área de preservação permanente. Bombas, mangueiras, uma retroescavadeira e até roupas de mergulho. Na propriedade de 13 Alqueires, que fica entre Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso, a cerca de 25 quilômetros de Londrina, uma denúncia de garimpo de ouro em uma área de preservação permanente e que produtos químicos estariam sendo jogados no rio. O IAP e a Força Verde encontraram os trabalhadores que admitiram ser garimpeiros. Minha profissão eu mexo com garimpo, mexo com roça, mexo com tudo. Minha profissão é garimpeiro, sou a edad de cílio também. O dono da propriedade justificou que estava apenas retirando o barro da represa. Ele disse que, por conta do assoreamento provocado pelas chuvas, muitos peixes estavam morrendo. A única intenção, a única e exclusiva intenção, era limpar uma represa que foi assoreada por causa de problemas acima de áreas de preservação permanente que foram todas desagradadas e desceu toda essa terra dentro da represa. Seu Aldair adquiriu as terras há seis anos e afirmou que chegou até os garimpeiros por meio de um conhecido e garantiu que não sabe de onde vieram as denúncias. Denúncia de ouro? Não, lógico que não, com certeza que não. Com certeza que não, se eu estivesse caçando ouro aí, se eu tinha achado um monte de produtos químicos aqui, aqui não tem nada. O Instituto Ambiental do Paraná autuou o proprietário Aldair Paulo de Alcântara. Ele tem agora 20 dias para apresentar a defesa através de um estudo técnico. O valor da multa ainda não está definido, mas deve ficar entre 5 e 10 mil reais. O material coletado a 4 quilômetros abaixo da represa vai ser enviado a um laboratório para que seja comprovada ou não a presença do mercúrio. Se for constatado que eles estavam fazendo garampagem aqui, é um crime ambiental que a gente vai mandar para o Ministério Público Federal todas as nossas ações.